Fala aí galerinha do YouTube, beleza pessoal? Galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E desde aqui eu queria pedir que você que ainda não é inscrito, se inscrevesse no canal, deixasse seu like e compartilhasse esses vídeos com os seus amigos, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o X na chapa. Vou mostrar pra vocês o X da questão, né? É um processo bem simples, mas pra quem não tem uma viradeira, uma dobradeira de chapa, pode parecer muito complicado, mas não é. Então vamos acompanhar aqui o que nós vamos precisar pra fazer esse X na chapa sem a dobradeira, beleza? Nós vamos precisar de uma marreta de borracha, é aquela marreta de pedreiro, né? De colocar piso, de assentar cerâmica. Uma marreta de borracha. Eu tô fazendo aqui agora essa parte aqui da porta aqui, ó, esse portão aqui. Então já falamos da marreta de borracha. Agora nós vamos precisar também de uma cantoneira. Essa cantoneira aqui é uma cantoneira de uma polegada e meia. Ela tá com o tamanho mais ou menos de um metro e meio de comprimento. Pode ser uma cantoneira de três quartos, cantoneira de uma, qualquer cantoneira que vocês tiverem aí, beleza? Então aqui é o seguinte, pessoal, ó, a gente pega a chapa, vê pra qual lado ela vai ser dobrada. Qual lado tá mais bonitinho pra gente dobrar ela. Então eu escolhi esse lado aqui. O que a gente faz? A gente posiciona ela, posiciona a chapa em cima da cantoneira. De maneira que a gente coloque a cantoneira embaixo da chapa na diagonal, ó. Pegando de quina a quina aqui, de ponta a ponta. Olha aqui, ó. A pontinha, a quina aqui, tá bem no meio da cantoneira, ó. Mesma coisa do outro lado. Tão vendo aí? Esse é o macete pra você fazer a primeira marcação aqui na diagonal. Então eu vou fazer ali esse processo pra vocês entenderem como é que é. Na prática. Posicionar a câmera aqui. Então o que a gente faz? A gente pisa. A gente pisa aqui pra prender bem. Ó, pra prender bem a chapa na cantoneira. Tem que pôr a mão aqui, ó. Pode pisar mesmo em cima da chapa pra ela ficar bem presa. Aí vai batendo aqui, ó. Dá umas pancadas aqui com a marreta de borracha. Lembrando, pessoal, que tem que ser uma marreta de borracha. Não pode ser uma marreta de ferro normal. Nem martelo. Senão você, na hora que bater aqui, você vai cortar a chapa. Ela vai ser pressionada na quina da cantoneira aqui e vai partir a chapa. Vai cortar. A marreta de borracha não corta a chapa, entendeu? Só amassa. Aí você vai dando pancada aqui. Deu pra ver, ó. Fica bem o cortezinho no meio aqui direitinho. Agora, o que a gente faz? A gente vira a chapa. A gente vira a chapa pra fazer... A outra marcação que vai dar o efeito X. O mesmo processo. Trava a chapa. A gente vira a chapa. Colocá-la aqui, ó. Acachou certinho. Agora, a gente vai cortar a barra chata que tá ali. Fazer a fixação aqui. Pra ficar firme. Ficar igual aquela de lá. Vou mostrar pra vocês aqui, bem de perto, essa daqui. Ó, na frente eu uso cantoneira. De três quartos. E atrás eu fico com a barra chata de três quartos também. Fico com o serviço de filé, ó. Bem acabado. Não fica buraco nenhum. Então é isso aí, galera. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Aquilo ali é um portãozinho buzo de garagem. Aquilo ali é uma outra história, é um outro vídeo. Que vai dar o que falar ainda. Não perca pros próximos vídeos que aquele portão buzo ali é de uma pessoa que é um youtuber muito famoso. Nós vamos gravar o passo a passo da instalação desse portão lá na casa dele. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aquele like aí pra ajudar no canal. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.